Vou contar-vos esta história Que trago no pensamento Do farisco e do cavalo A viver do rendimento O farisco, pobre coitado No bolso nem um tostão Anda sempre engravatado Mas que grande aldabão Vão trabalhar malandros O povo já não vão enganar Só vivem do contribuinte Com bom capital para trabalhar Vão trabalhar malandros O povo já não vão enganar Só vivem do contribuinte Com bom capital para trabalhar É que andam em dois malandros Não querem fazer nenhum Um não paga o que promete Os dois juntos não valem um O cavalo já passa fome Sobra apenas o grande casco Já comeu tudo o que havia No santuário até comeu o pasto Vão trabalhar malandros Vão trabalhar malandros O povo já não vão enganar Só vivem do contribuinte Com bom capital para trabalhar É, põe aí que eu pago É, põe aí que eu pago Não mistures as águas Vai trabalhar ao malandro Leva o cavalo contigo Vão trabalhar malandros Vão trabalhar malandros O povo já não vão enganar Só vivem do contribuinte Com bom capital para trabalhar Vão trabalhar malandros O povo já não vão enganar Só vivem do contribuinte Com bom capital para trabalhar Valeu